Fala galera, estamos mais uma vez aqui em Firecraft 4, matador, eu tenho que ir aqui no Akashi Monastery, matar um sermão, matar uma mulher, pelo vídeo de dia minha mãe, matar minha mãe, E aí, boy, sai. Pedala, 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 pedala. Eu vi uma pedra lá no chão Eu não posso procurar nenhum signo do inimigo. Confidem! Fique no stone unturned! Eu não vou gaúcho, hein? Onde ele foi? Meiro é um escatado! Eu quero um escatado. Eu quero um escatado. Eu estou em escatado! Eu estou em escatado! Vamos ver? Aqui, olha! É assim que funciona o sniper. O sniper atira e muda de posição. É assim que ele pega. Não pode nem sair do lado da câmera. Certa! Tá bom? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Não tem ninguém ali! Deixa eu ver se tem mais alguém! Por aqui! Vejo alguém! Vamos! Tem gente aqui, vamos! Tem gente aqui! Tem gente ali! Quem vai chegar aqui? Tem gente lá por cima! Tem gente ali! Tem gente ali! Tem gente ali! Tem gente ali! Que por aqui! Find him! Die! Go this far! I see him! Die faster! Willis, I took care of Yuma's lieutenant. Are you sure you got the right one? How am I supposed to know if he's the right one? Take a picture of him and send it to me. I think I'm going to kill him. I'm going to kill him. The fuck is that? How do we do this? No dice, kid. That's not your man. The guy you're looking for is supervising Yuma's archeological dig. Tell me what. Just clear out every guy in the area who looks like he could be in charge of anything more important than cleaning bathrooms or washing dishes. Nothing's more American than killing them all and letting God sort them out. Call me when you're done. I'm going to kill him. I can't do this! He's coming. Ninguém vai encontrar o seu corpo! Você é um homem errado para lidar com você! Você estúpida, Hakata! A gente está atrasando! Ele está em A-O! A gente está atrasando! Não pegue a peça do trígamento! Vamos lá! Morre! Loucura! Não, irmão! Eles estão me metendo em pé! Pelo que eu peguei! Minha mãe! Não, tá? Não estou errado! Ah, não! É o Tenente da Yuma! Acho que a minha mãe é Yuma! É o Tenente dela! Entendi! Eu tenho a Esmaíla! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu tirar aqui! O que é que eu faço? Ah, olha! Joga uma pedra lá no coitinho Fechado meio da face O que é isso? Não desculpe qualquer coisa! Encontre ele! Encontre um inimigo! Encontre a área por qualquer ato possível! Encontre ele! Encontre ele! Encontre o inimigo! Fala de um inimigo! No menos! A gente vai tirar mesmo! Vamos lá! Isso é verdade Isso é um terribatário do peito Galera, que chico Não! Você tem um cara! Não! Ficou! 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 ... ... Ficou! Ficou... ... Eu não vou precisar de um launcher. Vou pegar um launcher. Mais uma portinha, olha. Que ele não me queiu. Que ele não me queiu. Que ele não me queiu. Tá loucada. Que isso? Vamos lá. F***, você? Vamos lá. Não pegue o dedo. O que é isso? 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 O que é isso?